A gente fala agora sobre a Parada Geral da Eldorado Brasil. A Eldorado Brasil Celulose vai realizar de 8 a 18 de julho os serviços de parada geral na fábrica de Três Lagoas. O objetivo é fazer a manutenção geral e ajustes dos equipamentos para o cumprimento de normas e aplicações de projetos de engenharia. A Eldorado Brasil conta com mais de 5 mil colaboradores e produz em média 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose por ano. A ação de manutenção na fábrica de celulose da Eldorado, chamada de Parada Geral, envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo nacionais e do exterior. E contará com cerca de 3.200 trabalhadores temporários, como destaca o gerente-geral industrial da Eldorado, Marcelo Martins. De 8 a 18 de julho, a Eldorado Brasil realiza, em sua Parada Geral, um período dedicado à realização de manutenções preventivas e implementação de projetos de melhoria, a fim de garantir a integridade das operações e a segurança de todos os colaboradores. Embora a Parada Geral possa ser realizada em até 18 meses, esse ano a operação ocorrerá em 17 meses. Envolverá manutenção de aproximadamente 4 mil equipamentos. É uma operação muito importante, por isso todo o planejamento é feito com até 7 meses de antecedência. Em 2024, a ação envolverá aproximadamente 150 empresas, incluindo empresas nacionais e do exterior, e contará com a contratação de cerca de 3.200 trabalhadores temporários. Portanto, um incremento significativo de mão de obra, movimentando toda a economia da cidade e da região. A Parada Geral terá um impacto econômico significativo em Três Lagoas e nas cidades vizinhas. Os setores mais impactados positivamente serão o hoteleiro e o alimentício, devido ao grande número de contratações temporárias. O presidente da Brasel, Marco Antônio Gomes Jr., falou da importância da Parada Geral. A gente gosta de falar que a Parada Del Dourado, o show florestal, entre outros eventos nessa magnitude, é a nossa alta temporada. Como o verão é a alta temporada na praia, aqui para nós são esses eventos, esse turismo de negócio. E esse turismo de negócio durante essas paradas gera em torno de 5 milhões de reais para o ramo de hotelaria somente. Aí tem bares, restaurantes, aí todas as outras áreas de serviços que são impactadas pela essa parada. Então, para nós, é fundamental que essas paradas continuem e que a gente continue trabalhando para que isso aconteça mais confortavelmente e mais facilmente. Devido à Parada Geral da El Dourado, todos os hotéis em Três Lagoas estão com 100% da capacidade de lotação reservados. Geralmente, durante uma parada, 15 a 30 dias antes da parada, os hotéis já estão 100% cheios. Então, hoje, na realidade, como a gente começa agora dia 8, porém, as pessoas chegam antes, algumas pessoas, três semanas antes da parada oficialmente, do pico da parada, e aí acabam ficando alojamentos, né? Mas, enfim, então, essa parada, quem não reserva 30 dias, 40 dias antes, não consegue achar o hotel mesmo. Então, a realidade de hoje é que as pessoas precisam ficar em Castilho, Ilha Solteira, Andradina, etc., que é perto, né? Se você colocar no contexto de São Paulo, por exemplo, andar 30 km, não é nada, né? Então, assim, essas cidades ao redor servem como apoio para nós, sim.